Salve galera, como é que vocês estão? Eu tô bem. Galera, peço desculpas aí por não ter vídeo hoje, né? Porque não teve vídeo ontem, né? Na real já é meia-noite e pouco. Vim aqui pra pedir desculpas, mas que talvez saia dois vídeos extras pra compensar vocês. Talvez um seja de... Talvez um seja de daily vlog, de outro... Talvez seja um explicando o que pode acontecer no outro vídeo, ou... Pode ser que aconteça um daily vlog, vários vídeos aí, mas eu não sei ainda. Pretendo gravar um vídeo também conversando algumas situações chatas que estão rolando aí. Mas é isso aí. Também pretendo gravar vídeos de histórias também, né? Porque a maioria... Eu acho que tem vídeos legais assim sobre histórias e... Tem histórias que eu só me lasco, mas enfim, a vida é essa, né? Então, qualquer coisa eu aviso vocês se tiver um vídeo de daily vlog. Então, é nóis!